Pra latina, caro da terra, turiste verdilhar Sair a pouco ao cinhaço, papagaio Sair a pouco ao cinhaço Sair a pouco ao cinhaço 하는 corredor Não vai, não vai, não vai Ele morreu E aí O que vai, não vai, não vai E aí A sinha, mais A sinha, mais E aí Como morreu, após Tchau, tchau. 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 Tchau.